Espera aí! Esqueceu do transpôs! Não! Isso tinha que ser ao vivo, pô! Aí eu queria ver! Vamos lá! Arrocha, filho! Música Porra! Moleque é nervoso, hein? Ei, peraí! Ei, tá denunciando o cara, bicho! Tá com transpôs! Olha! Ei, isso aí, ó! Isso aí, antigamente! Isso aí, antigamente! Os caras iam tocar nos botecos! Aí... Parava a música, né? Aí ia passar pra outra música! Fazendo esse jeito aí, ó! Vai caçando o tom! Caçando o tom na música, ó! Desse jeito! Espera aí, gente! Tá o tom errado aqui! Não! Aí... Aí fazia assim, e... Tava bem, se alcançava! Aí, tem... Rapaz, mano... Trouxe, pôs. Segura, menina. É nóis.